Curitiba recebe o maior encontro de veículos Volkswagen do Brasil, que ocorre neste fim de semana no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade. Em sua quarta edição, o evento da cultura automobilística reúne mais de 400 veículos expostos com modelos clássicos modernos e customizados de marcas do grupo Volkswagen, como Porsche, Audi, Lamborghini, entre outras. Uma ampla programação musical anima o encontro e com um line-up repleto de bandas de destaque aqui da cidade, além de gastronomia e espaço kids. Um evento para toda a família. Aproveita! Coloca aí na sua agenda neste sábado e no domingo, a partir das 10 da manhã. Agora, se você prefere estar em contato direto com a natureza, se liga no turismo rural de Quitandinha, na região metropolitana de Curitiba. Por lá acontece o Circuito Caminho das Tropas. É um trajeto de quase 12 quilômetros, que percorre principalmente estradas rurais do município, mas também há trechos de trilhas, plantações e áreas de mata e roça. O circuito está marcado para este domingo, a partir das 7 horas da manhã e deve terminar por volta de meio-dia. Informações e inscrições pelo e-mail contato arroba ecobooking.com.br. Mas se você quer pôr o pé na estrada, olha que legal. Capanema, no sudoeste do estado, tem diversas atrações. Às margens do Parque Nacional do Iguaçu, a cidade conhecida nacionalmente como a Terra do Melado, oferece opções de ecoturismo, com um roteiro que inclui trilhas ecológicas, cachoeiras, passeios de barco pelo Rio Iguaçu e visitas a produtores de cana-de-açúcar. E neste fim de semana, uma atração a mais, a Feira do Melado, que movimenta a cidade de hoje a domingo. Além de shows, o evento reúne produtores e faz uma exaltação ao melado produzido no município. Aliás, um dos 14 produtos paranaenses com o selo de indicação geográfica, que comprova a sua qualidade e produção única. Imperdível, hein? Crispim do Vamo Vamo